Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estas e mais um aqui Nesse vídeo até ensina com vocês Podem estar gravando o áudio interno Aqui do seu Moto Oni, certo? Vou estar mostrando passo a passo Que vocês podem estar fazendo esse processo Tem outros aparelhos aí De outras marcas Que tendem até a função de gravar aqui No caso, o nosso Moto Oni não tem essa função Mas, pra isso a gente vai estar utilizando aqui Esse aplicativo, o RECORD, certo? Que você pode estar baixando ele na sua Play Store Você pode vir aqui Pesquisar pro gravador de tela, certo? Você pode vir aqui pro gravador de tela E ele vai estar aparecendo aí pra vocês Vocês podem estar descendo aqui, ó E procurando aqui Gravador de tela RECORDER, certo? Você pode estar baixando ele aí na sua Play Store Baixou, você vai estar abrindo ele aqui Pra gente estar gravando o áudio interno A gente vai estar acessando as configurações dele, certo? Vamos abrir ele aqui Você pode ver que ele está carregando Vamos esperar ele carregar Opa Opa Deixa eu tirar isso aqui Propaganda aí, gente Pronto Aqui, você pode ver que já tem dois vídeos aí Que eu gravei Vou até estar excluindo eles aqui Apertar aqui em DELETAR Tá tirando eles daqui A gente vai vir aqui Pra gente fazer o processo Nas configurações Se as suas configurações tem aqui, ó Gravar áudio A gente vai estar clicando aqui E vai estar colocando o áudio interno do aparelho Você pode ver que você assinei a opção do áudio interno Eu vou estar até saindo aqui E vamos gravar, certo? Você pode ver que eu posso estar gravando o áudio interno Vocês podem dar uma olhada aí, ó Tem aqui Gravar Aqui a gente leva ele de volta pro aplicativo Aqui a gente vai pras configurações Aqui a gente tira print Eu vou estar gravando o áudio interno de algum jogo No caso Pode ser o Suba e Surfer Que tem Uma musiquinha que dá pra gente estar gravando Vamos ativar aqui o gravador de tela Só que antes eu aumentar um pouquinho o volume Pra vocês ouvirem também Isso pra carregar Vamos lá Deixa eu botar aqui pra gravar Ó Coloquei aqui pra gravar Iniciar 3 2 1 Vamos botar aqui pra retomar Vou jogar uma partidinha E vou mostrar pra vocês Que tá gravando o áudio interno Eu posso estar falando Que não vai estar gravando minha voz Tá, gente? Vai gravar apenas o áudio Do jogo mesmo Não grava o áudio externo Apenas o interno, certo? Então Não vai gravar aí minha voz, certo? Então eu posso ficar falando aqui com vocês E jogando Que quando eu for Mostrar o vídeo Vocês vão ver que não vai estar saindo minha voz Ele já tá gravando, tá? Eu apertei pra tá gravando Vocês viram que apareceu ali Tá Já tá gravando Até ocultou aqui a A janela flutuante dele, certo? E a gente vai jogar uma partida bem de leve Eu vou até me bater aqui Pro cara aparecer pra vocês ouvirem Pronto Vou jogar só mais outro Só pra Ter aí Uma variedadezinha, certo? Voltar aqui Vamos lá Só mais outra partidinha Só pra vocês ouvirem mesmo O áudio direitinho Eu ia pegar os negocinhos ali Pra gente avançar mais rápido Porque eu comecei meio devagar E eu queria logo Porra E um pouco mais rápido E logo Mas Tá bom Não sei se vocês conseguem ouvir a musiquinha É uma musiquinha nova já Acho que toda atualização Ele muda a música dele aí Troca a música dele Pra uma música mais diferente Ó Vamos bater aqui pro cara aparecer Pronto Deixa eu mostrar agora pra vocês Sai aqui Pra você tá encerrando o vídeo Que você tá gravando Você vai tá clicando Aqui ó Nesse quadradinho aqui Aqui você vai pausar o vídeo Se eu clicar aqui Eu pauso o vídeo Certo? E aqui eu vou pras configurações E aqui eu tiro o print E aqui eu vou tá encerrando Encerrei Ó Salvando o vídeo Opa Pronto E vamos ver o vídeo aqui Pra vocês verem Como não saiu Falando apenas Saiu o áudio do jogo Certo? Então vocês podem ver ó Tá saindo só O áudio realmente do jogo Vocês viram que nessa parte Eu tava conversando com vocês E não saiu Eu gravei apenas o áudio Interno aí do aparelho Então se eu botasse um vídeo Eu também gravaria só o vídeo Certo? Então vocês podem fazer Esse processo aí Usando esse aplicativo Pra tá fazendo O processo pra tá gravando O áudio interno Vocês podem ver aí O barulhinho Tudo certinho Então é basicamente Esse o vídeo Eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar Aqui o like Para o LGBT aqui no canal Até o próximo vídeo Valeu e fui!